Hoje nós temos uma extrema direita que tem força no Congresso Nacional, mas tem força também na sociedade, que estão mobilizados, que têm capacidade de disputa política e como tal essa disputa se manifesta inclusive nacionalmente, na oposição que fazem ao governo Lula. Então, para nós é importante que nós possamos sair dessa eleição derrotando essas forças obscurantistas e fazendo crescer a força do próprio partido, a força da federação que compõe conosco esse grupo de partidos que estiveram junto à campanha do presidente Lula e com isso nós podemos avançar numa estratégia para essa disputa do ano que vem.